Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Esdras, capítulo 4. Os inimigos fazem parar as obras. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte, queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esaradon, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam, Não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Uma carta para o rei. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislã, Mitredate, Tabel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador Essinsai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia, esta carta é enviada por Reum, o governador Essinsai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia e de Susã, na terra de Elano. E junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou do seu país e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim, Ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que se segue Ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que se essa cidade for reconstruída e se as muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto, nem taxas e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o senhor fique prejudicado, por isso sugerimos que o senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos tem havido revoltas nela e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos que se essa cidade for construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas, o senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. A resposta do rei. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta. Arreúm o governador e se ensaio o escrivão e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteva cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste e os povos lhe pagavam impostos e taxas. Portanto, deem ordem para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essas ordens com todo o cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinsai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar a obra. Esdras capítulo 5 O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dariu, rei da Pérsia. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram Quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem estas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas, e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dariu, e recebessem uma resposta. O relatório de Tatenai e Setar Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este. Ao rei Dariu, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem lhe tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam, nós somos servos do Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar ao rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Então o rei Dario mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E na cidade de Equbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte, No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada três carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidas cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. A ordem de Dario. Então o rei Dario mandou a seguinte resposta. São estas as ordens do rei Dario para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas construam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam. Bois novos, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como oferta ao Deus do Céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do Céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda tirada da sua casa. Depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e a façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como o lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. O templo é terminado e inaugurado. Então o governador Tatenai, Setar Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo, conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes como ofertas para tirar pecados e um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. A Páscoa O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia, comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham purificados e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante sete dias, eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes, porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você por ter ficado até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso! Deus abençoe sua vida! Deus abençoe sua vida!